Fala aí galera do YouTube, eu sou o Patife e hoje temos um vídeo que vocês pedem muito, que é Rainbow Six Siege Então se você quer mais Rainbow Six Siege, taca o dedo nesse like, mano, é sério O bagulho tá louco, como eu tô fazendo lives aqui na Twitch, toda hora eu fico falando Twitch Essa palavra aqui no YouTube, se você for Twitch aqui, o YouTube vem, mano, por uns caras da janela com uns pedaços de pau E tenta quebrar os fios, o monitor, aí os caras lá na central ficam cortando os cabos, uns caras ficam mordendo É uma loucura, né? Então como eu tô falando muito, eu preciso do apoio de vocês, mano Estoura o like, velho, eu acho que a gente consegue bater o quê? Vamos estourar uma meta, 7 mil likes Mas eu acho que eu consigo 7 mil likes, sério, eu tô sentindo que a gente consegue bater 7 mil likes Eu preciso de vocês, tá? Então taca o dedão nesse like pra falar pro YouTube, a gente gosta do conteúdo deste otário E esse otário no caso sou eu, tá bom? E ó, mais um recado, vocês vão ver no canto da tela que tem um aviso sobre o sorteio dos subs No dia 13 do 11 vai ter um sorteio de um console da nova geração, ou Playstation 5, ou Xbox One O vencedor vai escolher lá na twitch.tv barra patife, falei a palavra de novo, twitch.tv barra patife, tá bom? É só pra subs, então entra lá, fica de olho nas lives que eu vou fazer esse sorteio no dia 13, tá bom? Se você já é sub, é o caminho, se você não é ainda, vai calculando aí pra ver se dá pra virar sub Porque, mano, tem 1.200 subs mais ou menos, a chance é boa de você sair com um console da nova geração, hein, mano? Então não perde a chance E agora vamos pro vídeo, chega de enrolar Sejam muito bem-vindos, senhores, muito obrigado aí pelo sub do Lucas Fontoura Acabou de dar um subzão com o Prime e fico, aviso novamente Subs no dia 13 do 11 é o nosso sorteio, eu não coloquei aí no negócio, mas é às 22 horas Mas eu vou ficar em live o dia inteiro pra vocês poderem entrar, mandar o negócio e participar Certo? Depois eu vou fazer um comando... Nossa, como tá estranho jogar o Rainbow depois de... Gente, faz um tempo que eu não jogo Rainbow Six Deixa eu ver se tá certa a minha... Nossa... Ah, tá, a resolução tem que ser assim pra ficar... Cheinho, né? Campo de visão 90, não, é isso mesmo? Tá louco, maluco? Enfim, hoje a gente vai começar com o Rainbow Six enquanto eu tô solo Mais tarde talvez o Drizzy esteja aí O Drizzy também está voltando com as lives, sim Então mandem muito amor e carinho e paixão pro Drizzy Twitch.tv barra Drizzy E eu acho que ele não vai querer jogar o Rainbow comigo Mas provavelmente ele vai querer jogar Codizinho Então quando o Drizzy chegar aí jogaremos Jogaremos o nosso clássico maravilhoso também, Codizinho Warzona Combinado, senhores? O meu time não fechou nada Eita, mas vai vir aqui, ó Colocando tapete de boas-vindas Ah, morri puto! Noi, não matei a Ashe Nossa, e deu uma palhinha nele ainda Caralho, que vacilo Como é que fala no Rainbow mesmo? Eu nunca lembro Não é U, não é? Como é que fala no Rainbow, gente? Alô! Alô, vocês me ouvem? Alô! Não ouvem não, mano Que merda, né, mano? Eu entreguei, já comecei entregando Enfim, é isso, tá? Então, ali ó, o Alien perguntou Porque você tá fazendo duas lives ao mesmo tempo A Twitch, muito fofa a Twitch A Twitch é muito linda, é muito maravilhosa Eles me autorizaram, neste começo Pra trazer vocês do YouTube Para a Twitch A fazer live nas duas plataformas Pra que vocês saibam Que todos os dias A partir das 17 horas Eu estarei ao vivo Na Twitch.tv Barra Patife Ah, Patife Mas então quer dizer Que isso aqui vai se rolar pra sempre? Não, muito pelo contrário Temporariamente Viu? Falei no meio Daqui um tempo Eu não poderei mais Streamar no YouTube também Eu poderei streamar Somente na Twitch Tá? E aí eu conto com vocês Que estão no YouTube lá Temos um tempinho ainda Pra se acostumar? Temos Mas vai criando hábito Entendeu? Vai devagarzinho Vai sentindo Nossa, eu vou bater Vocês estão falando Que a live é gravada Vai sentindo É Vai sentindo Vai se acostumando Vai baixando o aplicativo Ativa as notificações Tá ligado? Isso vocês do YouTube O pessoal do Twitch Já tá acostumado Que o bagulho aqui é louco Toda vez tem sorteio Certo? É... Aí, mano Nossa, que vontade de bater em vocês Nossa, Vinícius Nossa, Vinícius Lanzido deu sub com o Prime Muito obrigado Temos 40 segundos ainda Pra bater esse nível 2 Se vocês gostam de Rainbow Six Vocês vão bater esse nível 2, velho Pelo amor de Deus Pede Rainbow Six Não tá nem batendo nível 2 Do Hype Train Pô, aí vocês estão malucos Deixa eu ver se tá aqui a câmera Tá bonita a câmera, né, chat? Vai ter três mãos Três mãos novidades em breve Com relação a isso também É... Como participa do sorteio Ali, ó Então, Pedro O sorteio é somente Pra subs da Twitch O que que é isso? O sub é a pessoa Que me apoia lá na Twitch, né? Dá assinatura paga Pra quem não sabe Eu saí do Facebook E mergulhei nesse mundo Maravilhoso De streaming na Twitch Mas eu tô confiando em vocês Uma hora que eu cansei Falei, mano Preciso confiar no meu público E tá dando certo Estamos com... Só vai rolar esse sorteio Porque a gente bateu em 15 dias Mil e cem subs A meta era mil A gente bateu mil e cem Agora a gente tá com mil e cento e oitenta E aí você precisa ser sub O que que é ser sub? Você ganha uma badge especial Que é um pintinho Que nem o do Gumbauld Não sei se eles jogaram Gumbauld Aí você ganha um pintinho Aí... Daqui a pouco eu vou colocar Os benefícios no Discord também Essa linha exclusiva Você não é afetado por slow mode Você não vê ad na Twitch Na minha live Então assim O sub tem várias vantagens incríveis Né? Além disso Você pode participar dos sorteios Que rolam todo dia Só pros subs Caralho, gente Ação! Cadê? É um cara no outro time? Vocês tão assim? Porra! Pior que é bem... Eu tô com duas assistes Eu tô com duas assistes Então tá bom Aí, chegou Matou Foi louco Caralho Foi boa, 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 boa Boa, pode, pode Enfim, é isso Twitch.tv barrapa chif Dá um tempo Pra vocês se acostumarem Ainda dá Né? Highlight sempre vai vir pro YouTube E tal Mas, por enquanto Eu posso fazer assim Mas é por tempo limitado Ok? Estamos... Estamos... Compreendidos? Estamos compreendidos? Cara, e agora? Não funcionou a caveirinha, né? Quer dizer Teria funcionado Mas eu dei azar Deixa eu ver Quem eu posso fazer roaming Mano, faz um tempo Que eu não faço roaming de ela Será que ainda funciona? Ela tem aqui miras Hum... Olha o game, né? Cara, eu vou mandar um vertical Que eu acho que vai me ajudar A controlar o recoil dela Assim, laser Mano, show Vamos testar, vamos ver Faz tempo que eu jogo de ela Deve estar legal Jogar de ela Certo, mano Os caras acreditam Que a live é gravada Não, é sério Ai, olha Na moral Ô, mano Nossa, eu vou bater em vocês Nossa, nossa Nossa, Ragner Nossa, nossa MrHockeyJota Eita, Guilherme Oi, Guilherme E aí, mano? Que da hora Muito obrigado Pelo Subd Prime Meus queridos Ai, não aguento mais Pessoal Assiste minha live aí E aí, manda Exclamação Lojinha Para gastar os seus prêmios Em um incrível Computador De 80 mil reais Da hora, né? Chate Eu devia fazer mesmo Vocês tinham reclamado Eu não fazer rerun É o contrário Porra, Patife De escola Uns gadgets Mas não Ah, não A gente gosta de conteúdo Ao vivo Vocês são mó vacilão, velho Essa é a real Tá ligado? O negócio era farmar Eu farmar um dinheiro E vocês farmar um Eu farmar um dinheiro E vocês farmar Uns bagulho da hora Não é não? Vale Subd Prime Vale sim, Léo Esse é o mês da festa Ah, eu ainda estou Em só conversa Ah, eu não coloquei Que eu estou jogando Oh, algum mod muda aí Eu acho que os mods conseguem Tem algum mod, John? Oh, hashtag mod Você consegue Ih, caralho Eu arrumo depois Eu arrumo depois Quem mandou? O Felicão mandou 100 Vou colocar Leandro, obrigado Estou sempre com o Prime O Prime Isso vai atrasá-los Ai, que filha da puta, mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, nem fuderam, velho. Ai, que ódio que eu tô, mano. Os caras vieram logo em dois, velho. Ô, minha... Ah, mano, sério que os caras tão me andando em cima. Vai ter, vai ter COD mais tarde. Ah, coisa chata, coisa chata. Dois, nossa, que ódio, né, mano? Ai, mano, que raiva. Ah, ontem zerou o Watch Dogs Legion. Pra quem não sabe, a gente maratonou bravamente o Watch Dogs Legion e zeramos ontem um live. A live tá disponível pra assistir. Já fizemos um review ao vivo também de como foi a experiência. Os caras, mano, botando essa pressão nesse... Ai, que ódio! Tá ligado? O bagulho é louco. Pretente fazer live da nova sezão do Apex? Sim! Na sexta-feira, às... Porra, eu tinha que matar a cara de trás. Na sexta-feira, às seis e meia, tá? Eu vou chegar de viagem e a gente vai fazer da season nova do Apex. Vai, vai, vai! Ajuda, pelo amor de Deus! É um tapetiro, um tapetiro! Atira, desgrama! Ah, mano! Atira, véi! O que que meu Voip não funciona nesse jogo? É um tapetiro, mano! Ele vai morrer também. O maluco do escudo vai levar o time inteiro. É true. Ele vai meter um pentakill, esse maluco do escudo. É de brincar, tá de brincadeira, né, velho? Ai, ai... Ai, gente, esses pontinhos estão mal configurados ainda. Só ignore isso aí. Eu não peguei nem água, não peguei nem água. Hoje tá foda, hoje tá foda. É... Enfim, eu já joguei, Afonso. O vídeo já está em edição. Em breve estará aí disponível para todos vocês, seus maravilhosos. Vai morrer. Vai precisar da trap, será? Foi inteligente, bebê! Vambora. Enfim, esse é o bagulho, tá ligado? É louco, é louco. Pretende fazer mais sim, pretende fazer mais conteúdo de R6. Na verdade, você tá com plano de voltar para o R6, você tem um tempinho já. Mas em intercalar... Na real, o que eu quero fazer com o meu canal é conteúdo de jogos de tiro, né? Então é ter uma base de jogos de tiro, é R6, é COD. São jogos que eu gosto, né? E intercalar com jogos de campanha. Então o canal, o meu conteúdo base deve ser esse. Porra, não sei nem do que eu vou... Ah, lógico que eu sei do que eu vou jogar. Agora eu sou Man Amaru, velho. Vocês sabiam disso? Já viram Man Amaru no Brasil? Prazer, Patife. Então é isso, tá ligado? Ah, Fifi eu gosto muito, tá ligado? Mas a base de conteúdo, assim... Porque, tipo, Fifi eu curto. Eu já subi live de Fifi, bem gostosa, né, Vortex? É o que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogos de esporte. Jogos de esporte são um bagulho que eu gosto muito, assim, de jogar. Mas eu acho que a base do meu conteúdo é jogos de tiro e campanha. Entendeu? Então... Enfim, eu acho que é o que eu tenho planos de fazer. Mas já vai rolar mais jogos de mobile? Com certeza. Jogos de tiro não só no PC, mas jogos de tiro também no mobile, né? Enfim, recado novamente importante. Estarei de... Vou tirar uma mini férias amanhã, eu e a Giovana. A gente... Terça, quarta e quinta estarei offline das lives. Tá bom, bebês? Porque, na verdade, né? Eu adiantei o processo das lives. Era pra eu ter começado as lives só no dia 7 do mês que vem. Essa é a Tru. Que é dia 7 desse mês, no caso. Que era quando... Essa viagem tá marcada há muito tempo, né? A Giovana, a gente vai se isolar um pouco no meio do mato. Porque o psicológico não tá tancando mais quarentena, né, manos? Tá todo mundo ficando louco. Acho que vocês já têm ciência de que... Saúde mental das pessoas tá indo pro limbo, né? Depois de um ano preso dentro de casa, a minha saúde mental já foi pro limbo. Então, a gente vai passar uns diazinhos isolado no meio do mato. Pra dar uma respirada, pra voltar com o gás, né? Apesar que eu voltar pra Twitch, eu tô suavão. Mas é bom dar um downbreak, né? Colocar as ideias no lugar e tal. Mas na sexta já estamos de volta. Aí eu faço live no final de semana pra compensar também vocês. Pra também avisar do sorteio, né? Enfim, N motivos. N motivos, senhores. Vou mandar naquela janela ali. Foda-se. Foda-se. Cadê? 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 Pof, vou parar de rar a cena. Cadê? Atenção! Você achou uma bomba? Atenção! Eu já ia xingar o cara do desativador, ele vai falar, quem tá com bomba? O desativador planta, caralho! Ai! Coitado. Só pelo meme. Tá maluco, velho? Vambora. Aí, chat, essa aqui foi só pra aquecer a mira, entendeu? Essa é a parada. Sem pressão. Sem pressão. Patife, libera pros mods, poderei mexer nas configurações da live. Assim a gente consegue te ajudar. Não temos acesso, você tem que autorizar. Renazinho, quero fazer, tá? Não sei como.